Música Muito bom dia Manaus, muito bom dia Amazonas e mandar um abraço especial para toda a cidade de Manacapuru É isso aí meu amigo, 10h15, o Namira já está começando Bom dia Luiz, bom dia Valdir, bom dia você em casa meu povo Estamos chegando ao fim de mais uma semana, claro, abençoado por Deus E ontem nós estivemos em Manacapuru e hoje já vamos começar a rodar matérias que fizemos lá Então fique atento porque o programa tem muita informação E já começa com o Valdir, é contigo meu amigo É isso mesmo, temos matéria hoje de Manacapuru e segunda-feira temos mais, a da Frente Leão Uma jovem de 20 anos grávida foi espancada pelo próprio companheiro na zona oeste da capital Para fugir das agressões a mulher teve que sair de casa meu amigo Só com a roupa do corpo e levar os dois filhos pequenos Os detalhes dessa história, quem vai fazer? Quem vai trazer para a gente diretor? Valdir Adriano, coloca na tela É isso mesmo, o flagrante aconteceu por volta das 10h da manhã desta quinta-feira Lá na rua Barbacena que fica no loteamento Parque Riachuelo na zona oeste de Manaus O suspeito foi identificado como Franciudson de Souza Santos Ele foi preso em flagrante depois de agredir a companheira dele Uma mulher de 20 anos, identificada como Maria Eduarda Mafra da Silva Agora o que chama a atenção é que a Maria Eduarda está grávida do terceiro filho dele E isso não impediu que ele agredisse Inclusive nas fotos que você vê aí, ela teve várias marcas na região do pescoço, do peito E também marcas de defesa nos braços Foi com essas cicatrizes que ela compareceu Até a Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher Lá na zona centro-sul de Manaus E registrou mais um BO contra o companheiro Que foi preso em flagrante e levado até a unidade especializada Onde ele deve ficar à disposição da justiça Nesta sexta-feira, ele deve ser submetido à audiência de custódia E a esperar que ele seja mantido atrás da grávida Uma vez que, segundo a própria vítima, não é a primeira vez que ele agride ela Eu volto com você ao estúdio Obrigado, Valdir Vejam só Meu amigo, se tu é corno Se tu é corno lá, se tu pegou o chifre lá, não sei de onde Respeite pelo menos o filho que está dentro da barriga da sua esposa Respeite os seus outros dois filhos Que já é o terceiro filho que a mulher está grávida de ti Nada justifica que eu estou agredido dessa forma Se tu está com problema no teu trabalho, resolva lá Agora está aqui A mulher saiu com a roupa do corpo Acho que não teve direito nem de pegar mais alguma peça de roupa E com os dois filhos Porque com certeza ela não iria deixar os dois filhos lá Para te também continuar maltratando Agora, infelizmente, ele vai passar pela audiência de Soutojo Infelizmente, eu digo assim Porque, infelizmente, nós já sabíamos do resultado das porcarias dessas audiências Pode gritar não? Não pode chamar palavrão? Estou calmo já Estão aqui as marcas Traz aqui, Leão Hoje é sexta-feira, dia de alegria Mas a gente começa o programa mostrando uma agressão dessa Aí fica difícil Fica difícil da gente dançar aqui Aquela velha dança que o Abestalhado do Valdir faz todos os dias, praticamente Em especial na sexta-feira Então fica aí a dica para você Que pensa que tem algum problema em casa Não é agredindo a tua mulher que tu vai resolver, não Não é agredindo os teus filhos que tu vai resolver, não E principalmente, sem contar que ela está grávida Tenha pelo menos aí amor pelo teu filho Já que tu não ama a tua esposa Luiz, mais um caso aqui Não vou nem dizer de agressão Vou dizer de covardia Porque tu é covarde Agrede um homem Que possa se defender Infelizmente, Luiz Olha como está a perna da mulher Que choca, né? Não somente a família da pessoa Como até nós Que estamos aqui vendo de longe essa situação Porque a gente sabe que agredir mulher, meu amigo Agredir mulher já é um crime aí Que nem a sociedade perdoa Aí um camarada como esse Agride uma mulher grávida Do próprio filho dele Terceiro, minha gente Terceiro Cara covarde como esse É engraçado porque Minha gente Cada vez mais Está se tornando comum Esse tipo de crime Aqui em Manaus No Amazonas como um todo Principalmente no interior Onde O policiamento efetivo é menor Esse tipo de coisa acontece E é falando no interior do Amazonas Que a gente vai trazer a próxima informação Em Itacoatiara Um casal foi preso Suspeito de tráfico de drogas Itapiranga Eita Jesus Olha aí, Leão Olha aí, Leão Estou vacilando Em Itapiranga, meu povo Que é próximo de Itacoatiara Um casal foi preso Suspeito de tráfico de drogas E com eles A polícia encontrou vários entorpecentes Armas, munições E até uma moto Quem vai contar essa história aí É a mãe de multidões Meisha Piaman Traz ela na tela do Namira Os policiais do primeiro pelotão Da polícia militar Do município de Itapiranga Receberam uma denúncia Nesta quinta-feira Que formava Que nesta residência Haviam drogas e armas E vários objetos de furtos Os policiais militares E os civis do município de Itapiranga Se deslocaram até o endereço informado Para verificar Se essa denúncia era verdadeira Chegando lá Eles encontraram Logo de cara Vários objetos de furto Mais drogas E um revólver calibre 38 Com algumas munições intactas Eles fizeram mais buscas pela casa Encontraram mais drogas E uma moto Que não estava Com nenhuma placa Em seguida Eles encontraram O Juan Coelho De 27 anos E mais a Maria Nazaré De 32 anos Eles dois foram encaminhados Para o 38º DIP Do município de Itapiranga Onde foram indiciados E vão responder E vão responder pelo seu crime Eles estão A disposição da justiça Eu volto com você Aí no estúdio Obrigado, minha chapeã Mamãe de multidões O famoso amor bandido É isso que leva o casal A praticar junto O que eles praticam A vender topecente junto A roubar junto A fazer tudo que não presta junto É o famoso amor bandido Minha gente Então está cada vez Também mais comum Esse tipo de amor Aqui no Amazonas Porque é ponto Ponto de concentração De facções criminosas Então cada vez mais Vai se tornar comum Agora eu fico pensando Gente A mulher que se presta A casar A se envolver Com um camarada como isso Um camarada que não presta Que não quer trabalhar Que quer usar droga Que quer vender droga Que quer roubar Que quer fazer Tudo que não presta Né? Aí a mulher Parece que isso seduz Não sei Minha diretora Seduz você Desse tipo de homem? Hã? Não seduz Hã? Não seduz Entendeu? Imagina o leão O leão que tem filha aqui Né? Leão Foca aqui, Júnior Foca aqui, o leão Leão Me diz uma coisa Se a tua filha Chega a se envolver Com um camarada como esse Papai, achei um homem bom Ousado Ele quer investir em coisas novas Aí tu descobre Que o camarada Vem de entorpecente O que é que tu faria? Mandava dar um fim Mandava dar um fim nele? Mandava dar um Olha aqui Mandava dar um mata-leão O mata-leão Minha gente Que isso, mulherada? Vamos valorizar Vamos buscar um homem que estuda Um camarada como o Júnior Freitas aqui Camarada trabalhador Mas já tem esposa Já falei que já era, Júnior Ele é nosso irmão Cara como o Chicão Cara como o Valdir Trabalhador Entendeu? Ah, minha gente Pare com isso A mulher sabe que escolhe Entendeu? Mas é saber Realmente se você estava fazendo a escolha certa Amiga, conheça mais Invista tempo no camarada Para você não ficar que nem essa daí Que agora foi iniciada junto com o camarada E agora vamos descer para a penitenciária Valdir vem aqui comigo, meu amigo Mulher, ela tem que repensar, né? Luiz, eu gosto de fazer uma pergunta Se foi o Mata Leão Ou tu queria abraçar Queria dar um beijo no leão Asfixiar o leão Rapaz, eu acho que foi mais carinho aí Porque Mata Leão está muito distante É esse leão aí Vocês aí Vocês aí da equipe 7 Da Pantera De todas as academias aí Olha que luz feio, meu amigo O Mata Leão Vai treinar E outra coisa Nossa diretora não vai ser seduzida Porque ela não tem coração Ela tem uma pedra ali no lugar do coração dela É O homem tenta assaltar um comércio em Manacapurô Mas se dá muito mal Após ameaçar o dono do local O criminoso fica nervoso E é cercado por pessoas Ainda conseguem fugir Quero fazer uma observação seguinte Antes de chamar essa matéria Estivemos lá A equipe do Namir Esteve lá no local Tem essa matéria para contar hoje Mas segunda-feira, meu amigo Vai ter muito mais Coloca aqui na tela Os assaltos a comércios e a negócios Aqui em Manacapurô Tem ficado mais comum E não foi diferente Aqui no bairro da Liberdade Nesta última terça-feira Por volta de 5h30 Seu Arnoldo D'Angelo Estava aqui sozinho Quando um criminoso Entrou para tentar Assaltá-lo e levar A renda do dia Só que ele não contava É que ele teria azar E da forma mais incomum possível Aconteceu neste dia Seu Arnoldo conseguiu Não ser mais uma vítima E o camarada fugiu Ele vai contar mais detalhes Desse dia Como é que foi Seu Arnoldo Que este homem chegou E o abordou Ele entrou aqui no meu mercadinho Por volta de 5h30 Da tarde E anunciou o assalto E eu Tentei segurar na arma dele Por duas vezes Não consegui Na terceira tentativa Ele estava Na porta do meu estabelecimento A minha esposa Vem entrando Saiu da nossa loteria Que é aqui pertinho também Para vir me ajudar Aqui no mercadinho Foi quando ela percebeu O assalto E começou a gritar Começou a gritar E eu Decidi ir para cima dele Foi nessa hora Que eu escorreguei Estava de sandália E minha sandália escorregou E eu não consegui pegá-la Ainda corri na rua Aqui ao lado do mercadinho Atrás dele Com a arma na mão Apontando para as pessoas Que queriam abordá-lo E entrou no carro Num Gol Preto Na outra rua lá Então Primeiro lugar Adeus Que me livrou E segundo A minha esposa Que chegou na hora do assalto E interferiu De ele realizar De ele Terminar com a prática do crime Agora aqui no bairro Na Redondeza O pessoal já conhece Esse camarada? Não, não Nunca ouvi falar Ele é conhecido Como um gordinho Do bairro da União É um bairro Que fica aqui próximo Mas Não Andar não tinha ouvido Falar nele não Que tem muitos criminosos Famosos aqui na cidade Que a gente Ouve Que ficaram famosos Por aprontar assaltos Constantemente Mas esse pra mim É novato É novato Então é isso meu irmão Nós estamos Lutando aqui pela vida Entendeu Refém de bandido E os caras Quando vão presos No outro dia são soltos E o cidadão de bem Quando ele vai preso Pra soltar É difícil Não é meu irmão Tem que constituir advogado E tudo mais E com o cara desse Eu não sei como é que estão na rua Não sei como é que estão na rua Obrigado aí senhor Arnoldo E olha só E você Que através das imagens Puder conhecer o andar Ou a forma como Ele agiu aqui nesse local Você possa entrar em contato Com a polícia Seu Arnoldo conseguiu se livrar Mas quantos outros empresários Ou micro empreendedores Não tem seu negócio Assaltado Até mesmo por essa mesma pessoa Então ajude a polícia A localizar E você que já foi vítima Denuncie para que este camarada Possa ir atrás das grades Eu volto com você ao estúdio Deixa as imagens do caso aí na tela Por favor Diretora Veja só Arnoldo já conhece É um cara de muita coragem Um cara muito guerreiro Conheço ele há muitos anos Trabalhador Como em vários outros comerciantes Lá de Manacapuru Da cidade das cirandas Terra de gente boa Mas tem vagabundos Que não querem trabalhar Como esse aqui Não vou aconselhar Não vou aconselhar Fazer o que o Arnoldo fez Até porque o Arnoldo Estava desarmado Porque se ele tivesse O vagabundo estaria deitado O CPF dele com certeza Estaria cancelado hoje Mas sorte do vagabundo Lá que não apareceu Então a massa está passando aqui Me desconcentra tudo Então eu quero falar o seguinte Olha aqui Agora eu quero filmar ela Só para ela parar Olha aqui Aí tira o Valdir Tira toda a concentração do Valdir Então eu quero dizer o seguinte Gente boa Temos matérias lá A cidade toda Está aterrorizada Manacapuru está aterrorizada Com inúmeros crimes Só essa semana Foram quatro crimes lá Quatro homicídios Então quero dizer o seguinte A polícia também tem feito A parte dela A polícia tem feito A parte dela Eu sei que deseja Faz a desejar lá A ação delas Por conta do efetivo Sabemos disso Que não tem como Estar 24 horas Em todos os lugares Da cidade É impossível isso Mas nós sabemos lá Que quando ela faz O trabalho dela Faz a parte dela A justiça também contribui Né? A justiça contribui Porque a vagabundagem Se levantou Então parabéns aí O Arnoldo Infelizmente O desgraçado Não foi pego A população Não conseguiu prender Alcançá-lo Saiu correndo Fugiu Mas com essas fotos Com essas imagens agora Que vai repercutir bastante Não só lá em Manacapuru Mas em todo o Amazonas Rapidinho nós vamos localizá-lo Vagabundo Para nós nos localizá-lo Nós vamos mostrar aqui Já atrás das grades E de preferência Que um justiceiro Chegue lá E pegue ele Manacapuru Está precisando De um justiceiro Anos atrás aí Anos atrás aí Passou um justiceiro lá E derrubou um bocado Um bocado foi pra vala Não posso dizer muitos não Mas um bocado Sabe o que é um bocado? Sabe o que é? É uma determinada quantidade Então está precisando Justiceiro Papai do céu Está faltando lá Mandar um anjo Para que Manacapuru Seja dado uma limpada Porque os comerciantes Trabalham apreensíveis Meu amigo E é o que o Arnoldo falou É o que o Arnoldo falou Você cometer algum crime Você tem que correr Atrás de advogado Tem que trabalhar Tem que suar Esses vagabundos aí Aprontam o que querem E fica por isso mesmo A diretora está mandando Eu cala a boca aqui Que já falei demais 10h32 Vamos pro comercial É um minuto É 40 segundos É 30 segundos É 20 segundos Eu tô contando assim É pra te chamar o break Vai Eu tô contando assim 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 Obrigado.